Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a paraxá Terumah, que está em Shemot Êxodo capítulo 25.1 ao capítulo 27.19. Terumah, que é o nome desta paraxá, significa contribuição, oferta. E o nome desta paraxá é contribuição ou oferta, porque o tabernáculo, em hebraico Mishkan, ele foi construído por meio de contribuições do povo. Então o nome desta paraxá se extrai de Shemot Êxodo capítulo 25, versos 1 a 2, cujo texto em hebraico assim dispõe. Traduzindo. E falou Yahweh o eterno a Moshe, Moisés, dizendo. Fale aos filhos de Jael que peguem para mim Terumah, ou seja, contribuição, oferta. Fale aos filhos de Jael que peguem para mim Terumah, contribuição, de todo o homem cujo coração estiver inclinado para isto. Pegareis a minha Terumah. Primeira observação é que o eterno fala expressamente neste texto que a Terumah, a contribuição financeira, somente deveria ser recebida se o homem tivesse o coração inclinado para isso. Ou seja, se houvesse uma contribuição de forma voluntária, espontânea, e não por meio de uma coerção, de uma pressão. Então as pessoas deveriam dar sem a intenção de receber nada em troca. Repito, as pessoas contribuíam para o Mishkan, para o tabernáculo, sem a intenção de receber nada em troca. A não ser a própria presença do eterno em suas vidas. No antigo Jael, o israelita, ele contribuía, ele dava Terumah, a oferta, não pensando em receber bens materiais em troca. Mas o que ele queria era a presença do eterno em sua própria vida. Hoje em dia, em muitas religiões, as pessoas dão o dízimo e a oferta com a intenção de receber algo em troca, principalmente bens materiais. Ou as pessoas dão o dízimo com a intenção de receber emprego, ganhar uma casa, um carro, ter um bom casamento. Por exemplo, existe um famoso pastor aqui no Brasil, cujo nome eu não vou citar, mas uma vez ele falou em um programa de televisão, ele disse o seguinte, que ninguém é santo o suficiente para dar uma contribuição sem a intenção de receber nada em troca. Então afirmou este pastor que todas as pessoas dão contribuições, ofertas e dízimos, disse esse pastor, todo mundo dá porque quer receber bens materiais em troca. Ora, eu discordo deste pastor. Obviamente, na igreja dele, as pessoas devem ser ensinadas a dar o dízimo, porque vão receber bens materiais em troca. Porém, isto não está de acordo com as escrituras. À luz do judaísmo, à luz do judaísmo bíblico, o israelita, ele dava ter o mar, ele dava a contribuição sem querer nada em troca. O que ele queria era a manifestação do Eterno em suas vidas. E o pior ainda é que esse pastor, que eu estou dizendo, só não vou falar o nome, ele, em um programa de televisão, ele disse que o Senhor, o Senhor, o Criador, iria dar uma casa própria até o final do ano para quem lhe enviasse 900 reais. Então, veja, ele disse, se você depositar na conta aqui da igreja 900 reais, você vai receber uma casa própria até o final do ano que o Senhor, o Criador, vai dar para você. Ora, isto é uma aberração à luz das escrituras. Isto não se compatibiliza com o que o Eterno ensinou. Gostaria de deixar muito claro que eu não estou criticando a pessoa deste pastor, mas sim eu estou criticando os ensinamentos incorretos. Nós temos que fazer uma distinção entre atacar uma pessoa, que isso eu não faço, eu não gosto de atacar pessoas, mas eu gosto de fazer uma análise crítica acerca de ensinamentos incorretos. Então, vejam, eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou avaliando a pessoa do pastor, mas sim a sua doutrina, que a sua doutrina, ela é incorreta, ela é herética à luz das escrituras. No judaísmo bíblico, a pessoa dá uma contribuição porque ama o Eterno. Em Corintaiabet, 2 Coríntios, capítulo 9, nós vemos que Shaul Paulo está recomendando que as pessoas dessem uma oferta para o povo de Elohim, ou seja, para os necessitados, para os pobres que tinham fé em Yeshua Hamashiach. Então, Shaul Paulo, ele fala que a oferta, ela deve ser uma dádiva genuína, e não algo arrancado sob pressão. Isso está escrito. A pessoa dá voluntariamente e não sob pressão. E em 2 Coríntios, ainda, capítulo 9, 7, em Mishlei, provérbios 22, 8, ambos dizem que Elohim, o Eterno, ama a quem dá com alegria. Shaul Paulo, ele recomendou a tzedakah, traduzido normalmente como caridade, ou seja, ele recomendou que as pessoas ajudassem aos pobres. Ora, o senhor sempre falo e vou repetir. Atualmente, não existe mais Beit HaMikdash, não existe templo. Logo, não se pode mais cobrar dízimo. Isto está errado. Ninguém pode dar dízimo. Mas, existe uma outra coisa que é uma contribuição. E contribuir para a obra do Eterno, para a obra de Elohim, isso é legítimo. Então, vejam, o Eterno, ele abomina também a avareza. Tem gente que não ajuda os pobres, que não ajuda a congregação em que ela está. Isso também é um erro. Eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas que eram evangélicos e eles davam tudo para a igreja. Aí, eles saem da igreja evangélica, partem para o judaísmo e também nunca mais ajudam ninguém. O pobre está morrendo de fome, ele não dá nada. Ele não dá nada para ninguém. Ele fica avarento. Uma gíria popular, ele fica pão duro. Isso o Eterno não gosta. A avareza também é um pecado terrível. Então, a tzedakah é uma mitzvah, é um mandamento legítimo. Se você está em uma congregação, é justo que você ajude os necessitados, que você ajude os irmãos, os arim da nossa emuná, da nossa fé. Alguém necessitado você pode ajudar. Se existe um mestre que está ajudando você, está te ensinando, é legítimo que você também o ajude. E se você não está congregando em lugar nenhum, está estudando em sua própria casa, separe uma parte do seu dinheiro e ajude aos pobres. Isso é o que geralmente eu faço. É bom ajudar os pobres, porque o Eterno ama quem dá com alegria. Ele ama aquele que ajuda os pobres. Uma segunda observação. O Eterno disse em Shemot, Êxodo 25.2, está escrito em hebraico, Terumati, minha oferta. Então, o Eterno disse que as contribuições seriam para ele. Ele disse, a minha oferta. E daí vem a pergunta, o Eterno precisa de oferta? O Eterno precisa de dinheiro? O comentarista do nosso povo, Urashi, perguntou, Como o Eterno pode pedir algo que já pertence a ele mesmo? O Eterno é o dono de tudo. Então, explicou Urashi que a palavra Terumati, minha oferta, significa uma oferta consagrada, dedicada a mim. Então, quando o Eterno pede oferta, a oferta não é para o Eterno, porque o Eterno não precisa de dinheiro. Tudo pertence ao Eterno. Quando o Eterno pedir uma oferta, a oferta não seria para o Eterno, mas seria consagrada, dedicada a ele. Explicou ainda Urashi que se a contribuição não for com a intenção correta, ela é inválida. E eu concordo integralmente com Urashi. Se a intenção estiver incorreta, o Eterno não aceita a contribuição. Logo, o Eterno abomina e repudia todos estes dízimos e ofertas pregados pelos evangélicos que têm por objetivo comprar bênçãos. Há pastores que pregam dízimos e ofertas dizendo se você der o dízimo, se você der a oferta, você vai receber em troca as bênçãos. Ora, as bênçãos do Eterno não podem ser compradas. É uma abominação você tentar comprar. É uma abominação você tentar subornar o Eterno. Então, você tem que dar sem a intenção de receber nada em troca. Dê por amor. Dê por gratidão. Ajude os pobres, não para prosperar financeiramente, mas ajude os pobres, porque você ama o próximo como a si mesmo. Então, repito, esse negócio de ah, dá o dízimo porque você vai enriquecer. Dá o dízimo porque você vai comprar uma mansão. Vai ter um carro importado. Isso daí é uma abominação pregada pelo cristianismo. Vou deixar bem claro. Não estou generalizando. Eu já vi. Há evangélicos que são muito sérios. Nessa parte de ofertas, há pessoas muito sérias. Eu não estou generalizando. Porém, infelizmente, o que nós vemos na televisão são coisas abomináveis. Bem, continuando. Vejam, está escrito que o Eterno, Êxodo 25,8, o Eterno não iria morar no santuário, mas o Eterno iria morar entre eles, entre o povo. Então, o Eterno, isso é um erro. Muitas pessoas acham que o Eterno morava no tabernáculo. Não. O Eterno não morava no Miscã, no tabernáculo. O Eterno habitava no meio do seu povo. O tabernáculo Miscã não era a casa de Elohim, mas sim o centro da vida religiosa do povo de Israel, simbolizando que o Eterno estava com os filhos de Israel, com o seu povo. Nas religiões pagãs, a divindade habita em templos humanos. Porém, de acordo com o judaísmo, o Eterno não está em um templo, pois o Eterno é onipresente. O Eterno está em todos os lugares. O Miscã, o tabernáculo, não era a casa do Eterno, mas, segundo Rashi, uma casa dedicada ao Eterno. E digo eu, o Eterno nunca quis morar em uma casa determinada, mas sim morar dentro do coração dos homens. O tabernáculo e o templo não existem mais, porém, a morada do Eterno, Yeshua, se faz em nossos corações para sempre. O Eterno não quer morar em templos humanos. O Eterno, o propósito dele é morar no coração dos homens. E o tabernáculo e, posteriormente, o templo, eles não foram a morada de Elohim, mas sim um local para os homens, pois tanto o tabernáculo Miscã quanto o Beit HaMikdash, o templo, tinham por objetivo aperfeiçoar o homem em seu relacionamento com o Eterno. Simbolizava o Miscã, o tabernáculo, a presença do Eterno no meio do povo. E, por isso, o tabernáculo não era um templo para Elohim, mas sim um benefício para o homem. Disse Shilomó Salomão em 1 Reis, capítulo 8, você lê os versos 27 e também... Vai lendo do 27 ao 29, eu vou resumir. Shilomó Salomão disse, Mas, na verdade, habitará o Eterno sobre a terra? Eis aqui que os céus e os céus dos céus não o podem alcançar, quanto menos esta casa que eu acabo de edificar. Então, Salomão Shilomó está dizendo que nem os céus dos céus podem conter o Eterno. Se nem os céus dos céus podem conter o Eterno, muito menos o templo. O Beit HaMikdash pode conter toda a presença do Eterno. Em Atos, falou Estevão, em Atos dos emissários, antes de ser assassinado, falou Estevão o seguinte, Ele, David, usufruiu da graça de Elohim e pediu permissão para providenciar uma habitação para Elohim de Iacov, Jacó, Shilomó Salomão lhe construiu a casa. Todavia, HaElyon, o Elohim Altíssimo, ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. E daí, Estevão, ele cita o profeta Yeshayahu, Isaías 66, 1. O Eterno diz, O céu é o meu trono, diz o Eterno, e a terra é o meu escabelo. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Não fui eu mesmo que fiz todas estas coisas? Então, resumindo, o Eterno, ele não habita em templos humanos, mas ele quer habitar dentro do homem. O verdadeiro templo se constrói nos corações humanos. Quando Yeshua conversou com a mulher de Shonron, a mulher samaritana, a mulher samaritana disse, Os judeus adoram em Jerusalém, Jerusalém, e nós samaritanos adoramos no monte Gerizim. E daí, disse Yeshua, lá em Yohanan, capítulo João, capítulo 4, versos 23.24, Yeshua disse, Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque este é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Elohim é Espírito. Os adoradores devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Então, Yeshua, ele falou até o que os essênios diziam. Antes de Yeshua, os essênios diziam que o verdadeiro templo se constrói nos corações humanos. Então, Yeshua está dizendo que o mais importante de tudo é você ter a presença do Eterno em seu coração. tanto é que atualmente não existe mais templo, não existe mais amigdash, mas nós somos a morada do Daruah Kodas, nós somos a morada do Espírito do Eterno. Outra coisa que eu vei, eu já vi, né, eu já vi evangélicos dizendo, já vi evangélicos dizendo o seguinte, a igreja é a casa de Deus, a igreja é o local de adoração e razão pela qual a pessoa deve ir nos cultos da igreja. Eu já vi evangélicos falando isso. Por sua vez, eu também já ouvi judeus dizendo que o serviço ao Eterno tem que ser feito necessariamente dentro da sinagoga. Ora, tanto os evangélicos quanto estes judeus, eles estão falando a mesma coisa e ambos estão errados. O evangélico diz que a igreja é a casa de Deus, então o camarada tem que ficar na igreja direto e no culto segunda, terça, quarta, tem que ir direto para a igreja. Os judeus, eu conheço muitos judeus que dizem que a sinagoga, você tem que ir para a sinagoga direto, tem que orar sempre na sinagoga. Ambos estão errados. A igreja não é a casa do Eterno, a sinagoga também não é a casa do Eterno. Vejam, eu não tenho nada contra a sinagoga. Não tenho nada contra um lugar para você se reunir. Não, é legítimo. É legítimo. Há um grupamento humano grande, as pessoas têm que se reunir em algum lugar. Se nós somos poucas pessoas, nós podemos nos reunir em nossas casas, até convidar amigos para as nossas casas. Mas se o grupo é muito grande, não é errado haver uma sinagoga. Porém, o Eterno não habita ali dentro. O Eterno habita dentro de nós. O verdadeiro servo do Eterno sente a sua presença de forma constante. O verdadeiro servo adora o Pai 24 horas por dia. Estou falando isso porque toda semana eu recebo e-mails, isso é muito importante você ouvir, toda semana eu recebo e-mails de pessoas dizendo o seguinte, ah, não há congregação de nazarenos na minha cidade. Eu moro num lugar tal e não existe sinagoga de nazarenos na minha cidade. Como que eu vou servir ao Eterno? As pessoas me perguntam, como que eu vou servir ao Eterno se não há sinagoga? Aí eu sempre respondo, ora, não há sinagoga, mas Eliar, o Elias, ele ficou isolado. Basta ler as Escrituras, ele ficou isolado e mesmo assim ele não deixou de ser servo do Eterno. Ele foi um dos maiores neviim, um dos maiores profetas do nosso povo. E depois o Eterno disse para ele, Eliar, Elias, você não está sozinho, existem mais de sete mil homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então vejam, se não existe sinagoga de nazarenos na sua cidade, não fique triste. Você é templo da rua do Espírito? Estude as Escrituras em casa, estude as Escrituras com os seus amigos, chame os seus amigos e seus parentes para a sua casa. Em Atos dos Apóstolos nós vemos que várias reuniões eram feitas em casas. As pessoas, e hoje em dia, pelo menos, em muitas casas, eu tenho ar-condicionado, eu tenho uma água gelada, eu tenho um suco. No primeiro século não havia ar-condicionado, não havia geladeira, não havia nada. A estrutura era muito precária. As casas eram muito precárias. não tinham o vaso sanitário maravilhoso como nós temos hoje, chuveiro, chuveiro elétrico, não havia nada disso. As casas eram muito precárias e em Atos fala que as pessoas se reuniam em casas. Então, hoje em dia, a tua casa tem água gelada, tem suco, tem um lanche. Então, reúna as pessoas na sua casa e se não tiver ninguém, faça como ele, Arro Elias, fique sozinho e seja um servo do Eterno onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na rua, sirva o Eterno 24 horas por dia. Por isso que Shaul Paulo, ele repetiu o que os ensênios falavam. Ele disse, nós somos, no hebraico, nós somos o Mishkan Ruachakodes, nós somos o tabernáculo do Espírito do Externo, do Espírito de Santidade, nós somos o Templo do Espírito e ele ainda fala que o Templo do Espírito habita dentro de nós. Corintia Aleph, 1 Coríntios 6.19, nós somos Mishkan Ruachakodes, nós somos o tabernáculo do Espírito de Santidade. Você já parou para refletir sobre isso? Você recebe a habitação de Ruachakodes, do Espírito do Eterno? Não sei se você já percebeu o quanto isto é forte e profundo. Eu tenho uma concepção minha, isso não está escrito, mas é um entendimento meu. Eu entendo que o maior milagre não foi a abertura do Mar Vermelho, o maior milagre não foi o Man, o Maná, descendo dos céus por 40 anos, o maior milagre não foi Yeshua ressuscitar os mortos, o maior milagre não foi Yeshua andando sobre as águas. o maior milagre é este, o próprio Criador habitando dentro das suas criaturas. Este é o maior milagre e nós estamos experimentando todos os dias. Imagine, saiba você que se você é um servo do Eterno, Ruachakodes habita dentro de você. É o próprio Criador fazendo morada dentro das suas criaturas. isso é algo muito forte. Por isso que Yeshua nos deu autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para em seu nome realizar sinais prodígios e maravilhas, porque se Ruachodas, se o Espírito do Eterno habita em nós, nós emanamos o poder do Eterno em nossas vidas. Continuando a Parachá, o Eterno começa a revelar para Moshe, para Moisés, os detalhes da edificação do Mishkan, do Tabernáculo, E vejam, chamou Êxodo 25,9, está escrito que o Tabernáculo que Moisés iria construir seria de acordo com o modelo demonstrado pelo Eterno. Que modelo é esse? Ivrim, Hebreus, 8.5, explica que o Mishkan, o Tabernáculo Terreno, foi uma cópia do Mishkan, do Tabernáculo original que está nos céus, cujo Coen Hagadol, cujo sumo sacerdote é Yeshua Hamashiyah. Então, registre isso, existe um Mishkan, um Tabernáculo, um templo, um santuário celestial, tal como o Eterno mostrou para Moshe, para Moisés, para ele fazer um Tabernáculo, mas aquilo ali seria uma cópia de um Tabernáculo que existe nos céus e Ivrim Hebreus fala que Yeshua, ele é o sumo sacerdote, ele é o Corren Hagadol, deste Tabernáculo Celestial. Então, eu vou fazer rapidamente uma comparação entre o Mishkan Terreno, Mishkan, o Tabernáculo Terreno, e o Mishkan, o Tabernáculo Celestial. Vejam, o Mishkan Terreno, Nele, oficiavam os corninhos, sacerdotes, que eram homens falíveis, eles tinham pecado, os sacerdotes tinham pecado, eles eram homens falíveis, logo, o sacerdócio deles era um sacerdócio imperfeito. Por sua vez, no Mishkan Celestial, quem nele oficia é Yeshua Hamashia, o Corren Hagadol, o sumo sacerdote Celestial. E o sacerdócio de Yeshua é perfeito. Isto está em Hebreus Ivrim 8, versos 1 e 2, e 9, capítulo 9, ponto 11. No Mishkan Terreno, os sacrifícios eram repetidos. No Mishkan Celestial, o sangue derramado de Yeshua representou o sacrifício perfeito para acaparar a expiação de nossos pecados. Isto está em Ivrim Hebreus, capítulo 9, versos 12 a 22. No Mishkan Terreno, havia um sistema de capará, de expiação de pecados, com base na aliança mosaica que preconizava o sacrifício de animais. No Mishkan Celestial, a capará, a expiação de pecados, vem pelo sangue de Yeshua Hamashiar, por meio da nova aliança, a Brit Radashah. Isto está em Ivrim Hebreus, capítulo 9, versos 12 a 22. E esta nova aliança que foi firmada por Yeshua, ela foi profetizada por Irmeyahu, Jeremias. Jeremias, capítulo 31, versos 30 a 33. Isto é nas versões judaicas. E a numeração cristã é Jeremias 31, versos 31 a 34. Ora, o sacrifício de Yeshua é um sacrifício perfeito. Não há mais, até quando havia o templo no primeiro século, não havia mais a necessidade de sacrifícios para a expiação, para a capará de pecados, porque o sacrifício de Yeshua foi perfeito. Isso está, como eu disse, expressamente em Ivrim, Hebreus, mas isto também é narrado pelo próprio Talmud Bavilino, tratado de Yomá 39a e 39b. Esse tratado, ele diz o seguinte, daqui a pouco eu vou ler, mas eu vou resumir. Yomá diz o seguinte, que havia um sumo sacerdote que ele fazia o sacrifício, ele fazia um sacrifício e ao fazer o sacrifício ele amarrava um pedaço de tecido vermelho nos chifres do animal. E após esse sacrifício, ele entrava, ele entrava no lugar santo, no Kodes, ele entrava no lugar santo, no Kodes e se o tecido ficasse branco, o tecido era vermelho. Repetindo, o sumo sacerdote, ele amarrava um tecido vermelho no chifre do animal e fazia o sacrifício do animal. Depois, ele entrava no lugar santo com esse tecido vermelho. E diz o seguinte, se, de forma milagrosa, o tecido ficasse branco, isto significava que o Eterno havia perdoado os pecados do povo. Mas, se o tecido continuasse vermelho, significava que o Eterno não tinha perdoado o pecado, os pecados do povo. E o Talmud fala que o tecido sempre ficava branco de forma milagrosa. O tecido era vermelho, mas depois do sacrifício de forma milagrosa ele ficava branco. Porém, o Talmud diz que 40 anos antes da destruição do templo, que é exatamente, porque já que é um erro no calendário gregoriano, 40 anos antes da destruição do templo é exatamente a data da morte de Yeshua. No ano da morte de Yeshua, o Talmud, Yoma 39a e 39b, diz que o tecido nunca mais ficou branco. Ou seja, o Eterno nunca mais aceitou o sacrifício de animais para a remissão, para acaparar dois pecados. Então, vejam, o próprio Talmud está escrito assim, vou ler rapidamente esse trecho. Nossos Rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos em que Shimeon Hatzadik serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Daquela época em diante, que é exatamente a época da morte de Yeshua, ele às vezes ficou branco e às vezes não. Aí, olha só, aí ele fala agora, aí eu continuo, ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, que é a morte de Yeshua, é agora, desculpem, ao longo dos últimos 40 anos, antes de o templo ser destruído, que é a morte de Yeshua, o tecido vermelho nunca mais ficou branco. Então, o próprio Talmud atesta que o Eterno, depois da morte de Yeshua, o Eterno nunca mais aceitou o sacrifício para a remissão de pecados. E agora nós vamos ver rapidamente alguns objetos do Miscã, terreno, do tabernáculo e a sua respectiva simbologia. Quem assistir a minha paraxá na internet, eu vou colocar fotos para você ir acompanhando. Então, vamos supor que você fosse um sacerdote, vamos lá, você é um sacerdote naquela época de Moshe de Moisés, você está entrando no Miscã do tabernáculo, você entrou, a primeira coisa que você veria à sua frente seria o Ramiz B, seria o altar. Você entrou, eu vou colocar uma foto na internet que você vai visualizar. Você entrou, a primeira coisa que você vê é o Ramiz B, que é o altar, chamado, nas bíblias em português, altar de cobre ou altar do holocausto. Chamou Êxodo 27, capítulo 27, versos 1 a 8. Então, o Ramiz B, que é o altar, conhecido como altar de holocausto, os sacrifícios de animais eram feitos sobre este altar, sobre este misbeer, que ficava em frente ao tabernáculo. E o sangue do sacrifício era aspergido sobre os quatro chifres que havia no altar. O que representa a simbologia deste altar? Isto nos ensina que sem derramamento de sangue não há capará, não há remissão, não há expiação, não há redenção, não há libertação. Isto consta, sem derramamento de sangue não há capará, não há remissão. isso consta em Vaicrá Levítico 27.11 e Ivrim Hebreus 9.22. Então, este altar nos dá uma mensagem que sem derramamento de sangue não há capará, não há remissão. Bem, havia também no tabernáculo o que era uma bacia de bronze. Essa bacia de bronze ela é descrita em Êxodo capítulo 30 versos 17 a 21. Nessa bacia de bronze os coninhos sacerdotes eles deveriam lavar as mãos e os pés quando eles entrassem na tenda do encontro no tabernáculo na tenda do encontro em hebraico é o reno moer quando eles entrassem na tenda do encontro que é o tabernáculo eles deveriam os sacerdotes lavar as mãos e os pés se eles não lavassem as mãos e os pés está escrito na Torá eles iriam o que? Morrer Por que você tem que lavar os sacerdotes tem que lavar as mãos e os pés para não morrer? A simbologia da lavagem dos pés e das mãos é a seguinte é necessário purificar-se para servir a Elohim então os sacerdotes eles precisavam de uma purificação por meio da lavagem dos pés e da lavagem das mãos e o que isso tem a ver conosco hoje? tem a ver o seguinte é a mesma coisa é o mesmo princípio você tem que se purificar para servir ao eterno não adianta servir ao eterno com o coração sujo há pessoas que dizem ah eu sirvo ao eterno mas estão no adultério estão na mentira estão fazendo fofoca sobre a vida dos outros estão com ódio ramás no coração essas pessoas não são servos do eterno são lobos e não ovelhas porque o verdadeiro servo ele está purificado então esse Kior Neroshet essa bacia de bronze ela nos ensina essa coisa maravilhosa só os puros servirão ao eterno e Yeshua falou que os puros de coração que verão a Elohim bem-aventurados os puros de coração porque eles verão a Elohim somente quem é puro de coração irá ver o eterno e daí o sacerdote ele entrava no lugar santo em português em hebraico é o Kodes lugar santo e quando ele entrava no lugar santo no Kodes à direita dele havia Shurran que é a mesa a mesa com os pães da proposição isso está em Êxodo capítulo 25 versos 23 a 30 e nessa mesa Shurran mesa com os pães da proposição ficavam 12 pães representando as 12 tribos de Israel e por que os pães? esses pães simbolizam que esses pães são uma oferta de gratidão ao eterno você colocar o pão ali você está simbolizando uma oferta de gratidão você está agradecendo porque você reconhece que o eterno é o provedor de todas as coisas e eu pergunto você já agradeceu ao eterno hoje? você já agradeceu hoje pela saúde? pelo pão nosso de cada dia? pela família? pelo emprego? eu agradeço ao eterno por todas essas coisas em tudo das graças nós temos que agradecer ao eterno porque ele é o provedor da mesma forma tal como na mesa ficavam os pães Yeshua a Mashiach ele é o pão da vida ele é o Lerim Hachim o pão da vida Lerim Hachim em hebraico Yeshua é o nosso pão da vida é ele o nosso sustento ele é o nosso man o nosso maná nós temos que nos alimentar do alimento de Yeshua que são as suas lições o alimento de Yeshua é a presença de Yeshua em nossas vidas Yeshua disse quando dois ou mais estivessem reunidos ele disse em meu nome eu estaria presente vejam que coisa importante Yeshua disse que ele estaria presente mas vejam há crentes em Yeshua no mundo inteiro Yeshua diz que se houver dois ou mais ele estaria presente logo Yeshua é onipresente porque há discípulos de Yeshua no Brasil nos Estados Unidos Israel na Nigéria há discípulos de Yeshua em tudo quanto é canto do mundo e ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo mas só o eterno é onipresente e Yeshua ele é onipresente por quê? porque ele é o eterno há pessoas que dizem que Yeshua não é o eterno se Yeshua não fosse o eterno ele não poderia ser onipresente mas as escrituras são claras que Yeshua pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo bem e ainda no lugar santo Kodes a sua esquerda do sacerdote havia a menorá em português é o candelabro aquele candelabro com sete braços que está descrito em Shemoto Êxodo 25 versos 31 a 40 e na menorá ficava um óleo a menorá ficava acesa o óleo queimando e dali irradiava uma luz qual é a simbologia da luz? a Torá diz que ela é a luz lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para o meu caminho qual é a palavra do eterno na época que o salmo foi escrito salmo 119 palavra do eterno é a Torá a Torá é a luz isso está em provérbios também então aquela luz representa a Torá representa o eterno que é a nossa luz a luz da menorá representa também que Jael deveria deveria ser a luz dos goim a luz dos gentios isso está em Exaiar Isaías 49 6 por sua vez Yeshua é a luz do mundo então a menorá que ficava acesa ela representa a Torá porque a Torá é a luz ela representa Yeshua que Yeshua é a luz do mundo ela representa o eterno e representa também a nossa missão nós devemos ser luz do mundo o haolam a luz do mundo Yeshua falou que nós devemos ser a luz do mundo e Yohanan João escreveu que aqueles que estão na luz não vivem em trevas não vivem no pecado nós temos que dar um excelente testemunho por onde quer que nós andemos eu vejo tanta coisa triste eu vejo pessoas que dizem que são discípulos de Yeshua mas mentem são 7-1 fazem coisas horríveis essas pessoas estão em trevas eles são falsos discípulos o verdadeiro discípulo ele irradia a luz de Yeshua e mais à frente havia o Misbar Haketoret que é o altar do incenso que está em Êxodo 30 versos 1 a 10 e havia um incenso que era queimado e ele exalava um perfume de aroma agradável então o incenso exalava um perfume qual a simbologia desse incenso com perfume de acordo com Apocalipse 8 versos 3 a 5 o incenso ele representa a oração do povo do eterno tal como o incenso ele queima e a fumaça sobe aos céus a nossa oração ela sobe também aos céus então a fumaça do incenso sobe a nossa oração sobe também então o incenso representa a oração representa também o nosso louvor ao eterno que sobe aos céus e a intercessão também que sobe e representa ainda o seguinte nós devemos exalar o bom perfume de Yeshua Ramachiar exale o perfume de Yeshua onde quer que você esteja no trabalho para os vizinhos eu conheço pessoas que eu admiro essas pessoas pois onde quer que elas estejam elas dão um excelente testemunho as vezes só de a pessoa olhar para você a pessoa já vê que você é uma pessoa diferente ela já vê que existe uma luz eu conheço várias pessoas e até não vou falar de mim porque é pecado você ficar se enaltecendo mas vou dar exemplo dos outros já aconteceu comigo também mas não vou falar do meu caso vou falar do caso dos outros há pessoas que olham para outra pessoa e dizem assim poxa parece que há uma luz em você que luz é essa? essa luz não é a nossa luz é a luz de Yeshua que brilha em nossas vidas e agora separando o lugar santo o kodes do santo dos santos que em hebraico é kodes ha-kodashim em hebraico o santo dos santos é o kodes ha-kodashim separando havia o parohet que era a cortina ou o véu então essa cortina ou o véu separava o lugar santo do santo dos santos o kodes ha-kodashim e havia essa cortina o véu parohet e essa cortina o véu representa que o acesso aos santos dos santos estava fechado isso está em hebreus capítulo 9.8 o kodes ha-kodashim o acesso a ele estava fechado tanto é que só o coenha-gadol só o sumo sacerdote poderia entrar entrar bem então o santo dos santos estava fechado só o sumo sacerdote poderia entrar mas nós lemos em matitiar o mateus capítulo 27 versos 50 e 51 que quando Yeshua morreu rasgou-se o véu parohet a cortina do templo se rasgou então nós podemos deduzir porque Yeshua nos deu livre acesso ao eterno se a cortina era para impedir o homem de ter acesso ao eterno só o sumo sacerdote poderia entrar agora que ele foi rasgado nós temos livre acesso ao eterno como se dá este livre acesso como que se dá por meio da ruah kodes que habita em nós o acesso se dá por meio do espírito de santidade de Yahweh do eterno que está dentro de nós esse que é o livre acesso é o eterno fazendo morada dentro de nós e prosseguindo depois do parohet do véu da cortina nós entramos no santo dos santos no kodes ha kodashim no santo dos santos e o que havia lá lá todo mundo conhece a famosa arca que em hebraico o nome aron essa arca ela tinha vários nomes ela era conhecida por exemplo como aron Yahweh a arca do eterno ela também era chamada de aron haberit a arca da aliança também era chamada de aron haedut a arca do testemunho e também de aron hakodes a arca sagrada todos esses são nomes para a arca bem e nessa arca em cima da arca ficavam dois queruvim dois anjos e no meio deles se manifestava a xerriná a presença do eterno a glória do eterno e a arca era o objeto mais sagrado do miskan do tabernáculo em que eram guardadas as duas tábuas dos dez mandamentos dos Aseret Hadbrot e o Aseret Hadbrot os dez mandamentos é um resumo de toda a aliança então a arca representa a arca o que? a arca representa a aliança do eterno com o povo de Israel essa aliança ela é inextinguível o Israel foi Israel é e Israel sempre será o povo do eterno e essa arca ela representa essa aliança Aron Haberit a arca da aliança o eterno nunca rompeu a sua aliança dele com o seu povo aí sempre me perguntam ah mas eu sou gentio então eu não posso obter a salvação pode se você depositar sua emuná sua fé em Yeshua Amashia se você passa a testemunhar Yeshua e guardar a Torá então você é enxertado no povo de Israel você deixa de ser gentio você passa a ser Israelita se você tem fé em Yeshua se você cumpre a Torá você se torna Israelita e então você é alcançado por todas as promessas do eterno a arca representava também a santidade de Elohim porque aquela arca não era santa vocês lembram o camarada tocou na arca foi pulverizado então a arca era tão santa que se alguém tocasse na arca a pessoa era morta só os coaninhos sacerdotes podiam levar a arca e o do povão mesmo se tocasse ele era pulverizado então essa arca ela representa um a aliança do eterno com o povo de Israel que é uma aliança eterna sem fim dois a arca representa a santidade de Elohim o camarada tocava na arca quem fosse do povo morria o eterno é santo por isso que o eterno disse sede santos porque eu sou santo você tem que ter uma vida separada consagrada ao eterno e terceira simbologia da arca ali dentro estavam as tábuas da Torá então a arca representa o que? três que o homem deve obedecer a Torá então a terceira simbologia da arca significa obediência a Torá vamos guardar esta palavra em nossos corações vamos nos recordar da aliança do eterno com o nosso povo vamos viver em Kedushah em santidade e vamos também obedecer Yeshua disse se você me ama você vai obedecer as minhas mitzvot aos meus mandamentos e quais são os mandamentos de Yeshua os mandamentos da Torá não a Torá é ensinada hoje em dia o judaísmo ortodoxo ensina uma Torá totalmente distorcida o judaísmo ortodoxo hoje ensina muitas coisas erradas o próprio cristão Jerônimo ele ele tem um ele pegou um manuscrito de netzarim de nazarenos um antigo manuscrito de netzarim de nazarenos que eu tenho uma cópia disso e eu traduzi em que diz que os nazarenos eles não cumpriam a Torá não cumpriam a Torá de acordo com a interpretação do judaísmo rabínico e diziam os nazarenos que o judaísmo rabínico distorceu a Torá então quando eu digo obedecer a Torá não é ficar imitando o judaísmo ortodoxo há pessoas que imitam o judeus ortodoxo não imite o judaísmo ortodoxo imite Yeshua Hamashia porque Yeshua é a Torá viva que se fez carne e habitou entre nós não imitem os judeus ortodoxos imite Yeshua Yeshua é a Torá Yeshua ele ensinou como nós devemos guardar a Torá de forma espiritual e verdadeira tem muita gente que fica eu leio o Talmud todo mundo sabe que eu sempre prego o Talmud quer dizer eu leio o Talmud eu estudo o Talmud mas o Talmud não é a palavra do Eterno e o Esquetuvim Netsarim conhecidos como o Novo Testamento o Novo Testamento é a palavra do Eterno eu estou fazendo essa exortação porque há muitas pessoas que leem Talmud há muitas pessoas que leem tudo dos Rabinos mas não leem nada do Esquetuvim Netsarim o Novo Testamento e eu digo o nosso Talmud o meu Talmud qual é? São Esquetuvim Netsarim os Escritos Nazarenos o Novo Testamento o Novo Testamento este é o meu Talmud então a palavra final sobre a minha vida está nas escrituras completas tanto o Tanar o Tanar também é óbvio o Tanar é óbvio tanto o Tanar quanto o Esquetuvim Netsarim conhecidos como Novo Testamento então vejam tem gente que está estudando Talmud está estudando Kabbalah está estudando reencarnação o que é isso gente? reencarnação é um conceito pagão não existe reencarnação nas escrituras e tem gente pregando reencarnação em hebraico é conhecido como Gilgul Neshamot isto é uma abominação o próprio Gerson Scholen um cabalista famoso ele é um cabalista ortodoxo ele explica que a reencarnação veio do paganismo então vamos ficar com a Torá vamos ficar com Yeshua o meu Talmud o seu Talmud se chama Ketuvim Netsarim escritos Nazarenos conhecidos popularmente como o Novo Testamento vamos fazer uma tefilá uma oração Avino Malqueno Elohei Avraham Elohei Yitzhak Elohei Yacor Adonolam eterno nós oramos a ti para que toda a tua palavra seja escrita em nossos corações e nós possamos guardar a tua Torá como Yeshua ensinou escreva pai a tua Torá não em tábuas de pedras como elas já foram escritas mas cumpra a tua palavra de que a Torá seria escrita em nossos corações não escrita por mãos humanas mas escritas pela própria mão de Yeshua Hamashiar Yeshua disse que quem cresce nele ele estaria conosco até a consumação dos séculos que nós possamos ó pai segurar a mão de Yeshua e acompanhar o Hamashiar que Yeshua possa nos levar aos teus caminhos caminhos de shalom de amor de bondade de benignidade de mansidão de temperança de amor ao próximo de fé de amuná de confiança eterno ajuda nos pai não nos deixe ser hipócritas não nos deixe falsos não deixe que sejamos como sepulcros caiados não nos deixe pai como os antigos peruxim fariseus que falavam muito e faziam pouco e Yeshua ensinou que se a nossa justiça não excedesse em muito a justiça dos peruxim dos fariseus nós não herdaríamos o Malchut a Shaman o reino dos céus eterno ajuda-nos pai a cumprir a tua torá com Yeshua Hamashiar e que estejamos juntos até a consumação dos séculos até o mundo vindouro nós oramos pai pelas nossas vidas pelas vidas de todos aqueles que estão te buscando de forma espiritual e verdadeira abençoa todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem que eles possam ser impactados pela mensagem da Torá com Yeshua Hamashiar eterno nós louvamos nós agradecemos nós exaltamos o nome de Yahweh que é bendito que é santo que é kadosh nós oramos em nome de Yeshua Hamashiar Amém Amém